Na noite de sábado, por volta das 19h40, uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete no quilômetro 424 da BR-146, no município de Muzambinho, resultou na morte de um homem de 54 anos de idade. E, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu quando a caminhonete Fit Strada, que seguia no sentido Cabo Verde a Muzambinho, colidiu de frente com o caminhão emplacado em caudas. O impacto foi violento enquanto o motorista do caminhão saiu ileso. O condutor da caminhonete não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de ser socorrido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guaxupé. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia, que realizou os levantamentos necessários no local para determinar as circunstâncias que levaram à colisão. O trecho onde ocorreu o acidente ficou parcialmente interditado até a remoção dos veículos e a liberação da pista. No coração de Pousa Alegre, o supermercado Alvorada oferece tudo o que você precisa. Inclusive, a linha completa de cosméticos Bio-Extratos. Descubra os benefícios dos produtos Bio-Extratos formulados com ingredientes naturais para cuidar da sua beleza. Desde hidratação profunda até o fortalecimento capilar, a Bio-Extratos tem a solução perfeita para cada tipo de cabelo. Encontre a linha completa de Bio-Extratos no supermercado Alvorada, onde a qualidade e variedade se encontram. Bio-Extratos e supermercado Alvorada, cuidando de você todos os dias. Visite o supermercado Alvorada e escolha Bio-Extratos. Sua beleza merece o melhor. Você está pronto para uma experiência gastronômica única? Começa o restaurante Ripa Sushi, onde servimos um delicioso self-service com buffet variado de comida oriental e brasileira, repleta de sabores únicos que vão encantar o seu paladar. Estamos abertos de terça a domingo para o almoço, das 11h às 15h e para o jantar, das 18h às 23h. E não para por aí! Aqui você também encontra opções de rodízios, combos e marmitex, todos os dias disponíveis no serviço de delivery. Peça agora mesmo pelo WhatsApp. Estamos localizados na Rua Maria Amélia de Carvalho, número 390, no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais. Ripa Sushi. Qualidade no sabor e preço que impressiona. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais.